O tema da mensagem desta manhã é a nossa situação diante de Deus, a nossa situação diante de Deus. Mas, santo, meus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua Santíssima Palavra, que é um tipo inresultado de tesouros espirituais para a nossa vida. Nós queremos pedir, mais uma vez, o auxílio do Deus Santo Espírito para que não seja a voz de um homem que é pecador e que fale, mas que seja o Deus Santo Espírito a falar em nossos corações, a nos ensinar a Tua Palavra, a nos exortar e a nos mostrar o caminho e nos corrigir, se estivermos pensando coisas erradas e convicções erradas, porque a nossa mente esteja totalmente criativa a Tua Santa Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é perfeita, ele é sobrinando a palavra eterna, a Tua Palavra é sempre, e sabemos que somos alimentados, Senhor Tua Palavra, e por isso que nós pedimos que a Tua Palavra, que a Tua Palavra é perfeita a Tua Palavra, que a Tua Palavra é perfeita a Tua Palavra. Quando ele fala que nós, quando entendemos, somos reconciliados com Deus, ele não está falando de uma terceira pessoa, ele não está falando de uma teoria, ele não está falando de algo que ele viveu, de fato. O Tua Palavra foi, possivelmente, o maior inimigo do Evangelho, antes da sua conversa. O Tua Palavra era da seita mais radical dos judeus e ele perseguia a Tua Palavra. Há três relatos no próprio Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em que ele confessa que ele agia como um animal. Ele, diz um dos textos, ele diz que ele respirava ameaças, era como que o respirar era um animal raioso, querendo atacar. E esse era o comportamento do Apóstolo Paulo antes da conversa. Ele era terrível, e perseguia os cristãos, ele procurava cristãos para que eles passassem o nome de Cristo. Na morte de Estevão, ele estava ali com uma autoridade, dando um sinal positivo para que Estevão fosse bom. Paulo era um animal, um animal. João Paulino, o reformador, o pastor, ele diz que a graça de Deus é tão encostada na vida do Apóstolo Paulo, não apenas pelo fato de um louco ter sido transformado em um ovelha, mas de um louco ter sido transformado em um professor. Apóstolo Paulo, quando foi convertido por Cristo, ali naquela viagem que ele fez, e ele deu aquele clarão, caiu no chão e ouviu as vozes de Cristo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A aguilhão era uma lança para ser tangente dos dois. Então, recalcitrar contra aguilhões é lutar contra uma lança. No Nordeste, nós diríamos o que é que o Senhor vai dar morro em conta de fato. É isso que ele procurar contra uma lança. Ele vai dar sobremontada. E aí Cristo fala. Salvo, Salvo que o percebe? Não é coisa que calcitrar contra os aguilhões. O que que você está fazendo? E Salvo fica três dias sem ver, sem falavam Messias, que os judeus tanto aguardavam, e que ele estava perseguindo Messias. E Deus faz uma longa no coração de Paulo, e Paulo se torna agora de inimigo ao maior pregador do Evangelho. E Paulo, com toda a cultura que ele tinha, ele consegue avançar por países de outras línguas para pregadar. Então, quando Paulo diz que eles se julgam os principais pecadores, não é antônica, é porque eles se acharam mesmo, porque ele tinha sangue na pausa. E cristãos morreram por causa do voto do apóstolo Malmo. Então, quando Paulo escreve aqui que eu troco a nós fomos inimigos, ele está falando de algo que ele viveu, que foi inimigo do Evangelho, mas agora ele foi reconciliado. Então, essa parte da carta que Paulo escreve ao final é muito útil para nós pensarmos meditarmos qual é a nossa situação antes em Cristo. Qual é a nossa situação atual e qual será a nossa situação de cultura. E a situação de cultura é diferente da situação atual, que é diferente da situação do passado. Então, vamos ver. Vamos falar sobre o passado que nós velhamos antes de Cristo. éramos inimigos. Veja o verso 9 e o começo do verso 10. Na época, logo, quando nós agora, sendo justificados pelo Senhor seremos salvos, porém, da ira. Porque se nós, quando inimigos, e aí se fala do texto, nós já falamos bastante sobre a ira de Deus e está sobre os que não estão no Cristo e sobre a justificação do sangue de Cristo. Vamos falar sobre a questão da inimizade. O que nós, porque se nós, quando inimigos, desde quando nós somos inimigos de Deus? Ora, desde o momento em que nós somos descendentes de Adão e Eva. Porque toda descendência de Adão e Eva já nasceu dentro da inimizade. Quando nasce uma criança, não nasce um inimigo de Deus e precisa de salvação. Porque as crianças nascem já em pecado. E quem é pai, quem é mãe, já vive isso na prática. A criança, a criança, o ser, faz birra, enrijece o corpo. Antes de falar, antes de andar, já manifesta expressões de raiva, de ira, de egoísmo, e o pecado está. E quando começa a falar, mesmo sem, você nunca teve esse dado, já sabe mentir, já sabe colocar como um dos outros. Então, nós nascemos em pecado. Esse é o ensino claro das escrituras. E a nossa inimizade, vendejo, vendejo, os nossos pais. promessa da comissão, a comissão dizia isso, porém, 23 milhares, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, eis, te ferirás, e tu ferirás o caudanhado. Então, nós já, por causa do pecado, já nascemos nesta inimizade. Em Colossenses 1, 21, o palmo escreve, e a nós, outros também, por favor, aqueles estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Então, antes de Cristo, nós éramos estranhos a Deus, não éramos filhos antes de Cristo. Éramos inimigos por causa das obras malignas. Há muita gente nos nossos dias que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Cristo e acha que está tudo bem. Ele alimenta uma vã esperança de que no dia da morte vai estar tudo certo. Como que se vivesse em santidade, mas o texto do Bíblio com as coisas que nós estamos nos outros dizem que nós somos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Porque aqueles que não têm Deus passam o dia praticando, falando, pensando, coisas que quebram a lei de Deus, que ofendam o Deus santíssimo. Como é que essas pessoas podem achar que com uma vida de ofensas a Deus, uma vida de quebras da lei de Deus, de crimes contra a santidade de Deus, essas pessoas no dia da morte Deus vai falar, não, não vai, não vai, não vai. Por isso que Cristo veio para pagar esses pecados, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos de fato a salvação. Sem Cristo, a pessoa passa o dia convivendo atos de quebras de lei, de desobediência, inimigo de Deus. Mas, pastor, Deus não ama, não ama. O pecador, Deus só odeia o pecado. Existe um ditado no meio evangélico que é assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É um ditado errado, totalmente equivocado, porque não tem como se separar o pecado de um pecador, o pecado não é uma massinha que você tira e o pecado é que o pecador não existe pecado sem pecador. Como o pecado não é uma substância, mas é uma desobediência, o pecado está grundado do pecador. O pecado é um ato de desobediência. O inferno está cheio não de pecados, mas de pecadores. Então, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. aqueles que são eleitos em Cristo são salvos e não são mais odiados, são amados, são trazidos para o reino de Cristo. Mas enquanto não estão em Cristo, estão embaixo da ilha de Deus, embaixo do ódio de Deus. É por isso que a conversão é tão necessária, é por isso que as pessoas precisam sair debaixo da ilha de Deus, do ódio de Deus, para ouvir para o amor de Deus, para a salvação que é em Cristo de Jesus. Então, vamos se ouvir nisso. Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado, mas é o pecador. Esqueça, isso está errado, não é correto. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E salva, e a partir do momento que salva, ele ama e ele se torna o filho. Quando Deus destruiu o Sodoma e o Póra, ele não destruiu só pecados, ele destruiu pecadores. Quando ele, pelo dilúvio, destruiu a maior parte da humanidade de Sodoma, ele não destruiu só pecados, ele destruiu pecadores. Então, não tem como se separar pecados de pecadores. Qual é o futuro para os inimigos de Deus? o verso 9 fala da ira, a ira de Deus. Em Cristo nós somos salvos desta ira. O salvo 9, verso 6, diz assim, quando os inimigos estão constamados suas ruínas são perfeitas a arrasar suas cidades até a sua remunha perecer. Uma coisa é estar, outra coisa é estar embaixo da ira de Deus. que os inimigos de Deus serão destruídos, serão arruinados. E qual era o inimigo de Deus no passado? E nós também, antes de Cristo, o éramos. Então, qual era essa situação diante de Deus? Em primeiro lugar, no passado, nós éramos inimigos. Em segundo lugar, uma vez que continua, fomos reconciliados com Ele através da morte de Seu Filho. Em primeiro lugar, no passado, nós éramos inimigos. Em segundo lugar, no presente, nós somos reconciliados. Reconciliados. e esta nação que começa no passado, você deve ter reparado, não? Porque se nós, como inimigos do passado, fomos reconciliados com Deus, agora, é uma ação no passado que ela dura até o presente. veja o verso 11. Verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloria a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a nação, nós somos reconciliados como éramos inimigos no passado, mas que ela dura para o presente. A nossa situação não é o presente, não é mais sermos inimigos, mas é sermos reconciliados. Nós somos filhos de Deus, fomos reconciliados com Ele. E nós éramos inimigos. Qual é o comportamento de se dar a um inimigo? No Antigo Testamento, o que se fazia com inimigos? Cercava-se a cidade, impedia-se a saída de quem estava lá dentro ou a entrada de quem estivesse em glória, fazia-se um cerco para que não entrasse comida, não entrasse a sala e aquelas pessoas que estivessem lá cercadas, ou se iriam ou abrir as portas, vão morreriam. Isso aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Mas o que Deus fez conosco, nós, porque não éramos inimigos de Deus, e Ele tocou a iniciativa de nos salvar. Ele mandou o próprio Filho para nos salvar. Que rei faria isso? Nenhum. os reis, quando tinham inimigos, faziam de tudo para acabar com os inimigos. Deus, tendo inimigos, Ele salva aqueles que são seus. Ele manda o próprio Filho para mover no lugar pelos inimigos. Inimigos do Filho. Então, veja como Deus, como eu chamo, Ele transforma inimigos em filhos. Nós lemos Colossenses 1, de 20 a 23. O texto de Colossenses 1, de 20 a 23, fala que Deus fez a paz. Havendo feito a paz. O que faz? Porque nós éramos inimigos. Pelo sangue das suas mãos. Quer dizer, foi com o sangue e Cristo pela sua morte que nós fomos trazidos. Nós éramos estranhos inimigos do entendimento. Mas Deus vos reconciliou por toda a sua carne e mediante a sua morte para apresentar-nos para ativerem santos, inculáveis e irreversíveis. Então, Deus pega inimigos, pessoas que estão vivendo contra a sua lei, que estão na sua lei, os lava com o sangue de Cristo e trabalha para que agora esses controles inimigos sejam santos, inculáveis e irreversíveis. Aí entra o lado do Espírito Santo nos santificando, para que nós nos pareçamos com aquilo que nos salvou, nos pareçamos com Cristo. E nós com grande salvação, com grande salvação, de inimigos a filhos sendo trabalhados para nos parecermos com o filho, o filho e o povo, na mesma substância, o filho unigênico que é de Deus. Jesus Cristo. Este é o amor do Pai. Nós vemos também 2 Coríntios 5, 18 a 20, que diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A iniciativa foi a de Deus. Nós que estávamos lá na inimizade querendo muito ser amigos de Deus, não, estávamos fugindo da presença em Deus, mas Deus, com a iniciativa, nos salvou, nos reconcilia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e aí Ele nos reconcilia e Ele nos forma como embaixadores da reconciliação para que nós preguemos o Evangelho e reconciliemos outras pessoas com Deus. O texto diz que nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exultasse por nosso intermédio em nome de Cristo pôs logando os filhos reconciliados com Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, inimigo, foi reconciliado e tornou-se o embaixador do Evangelho para que pessoas fossem alcançadas e reconciliadas com Deus. Então, em segundo lugar, agora, na presente condição, nós somos reconciliados em primeiro lugar no passado, inimigos. Agora, presente, reconciliados e, por fim, futuro, glorificados. Glorificados. Veja o final do texto. No verso 10, quando nós, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida futura, seremos salvos. Mas, pastor, nós já não somos salvos. Sim. A palavra salvação, ela é muito rica. e aqui entra o que a gente fala bastante em teologia de já e ainda não. Algumas coisas também são já e ainda não. Por exemplo, o reino do que o Senhor já está instalado já e ainda não. Já está instalado nos corações. Cristo tem um reino, tem os seus súbios no mundo inteiro. Mas, haverá o tempo que a consumação de tantas coisas no reino do que o Senhor será instalado. Mas, já ainda não. Você já é salvo? Já. E ainda não. Se você morrer agora, em Cristo, você já está salvo. Mas, quando a gente olha para a salvação num aspecto maior que inclui a ressurreição dos corpos para que nós sejamos totalmente salvos, inclusive desse corpo que é perigoso, ainda não. Porque, no fundo, ser ressuscitados ainda. Então, salvação é uma palavra líquida. Salvação no passado é justificação de nós fomos salvos. Salvação no presente é santificação. E a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos. Como assim? A santificação. A santificação. Deus tirou, Deus nos tirou do mundo na justificação no sentido de que nós salvemos. No mundo da perdição estamos no mesmo em Cristo. E na santificação, Ele vai tirando o mundo de nós aos corpos. Vai tirando o mundo de nós. Então, salvação no passado é justificação. salvação no presente estamos sendo salvos é santificação. Ele está atrapalhando. E salvação no futuro é toda a questão. É quando tudo se consumar, inclusive nosso corpo, for transformado. Porque até então só nosso espírito está transformado. Nosso corpo ainda apresenta. não só nosso corpo, mas o nosso espírito também é santificação. Mas, enquanto nesta ação não glorificada, embora salvas, nós ainda temos resquícios de pecados. Nós lutamos contra o pecado. Mas, na glorificação, aí será 100%. Será a santificação total. Então, nós seremos salvos, por sua vida. O texto está contando para a glorificação. nós seremos salvos totalmente pela ressurreição. Quando as partes do pecado que habitam ainda em nós serão totalmente aniquiladas e nós teremos santificação plena na eternidade. Jesus disse, Jesus disse, porque o livro vós também vivereis nesse sentido. Vida eterna, vida plena na morte de Cristo. nós fomos reconciliados. Na ressurreição final, seremos glorificados. Isso devemos enxergar a alegria. Vamos ver o nosso verso 11 e veja. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos, nós exultamos em Deus. A perspectiva de Cristo de nós seremos glorificados devem gerar alegria sana no nosso coração. E é isso que nos leva à reflexão. Quais são as coisas que nos trazem alegria nesta vida de novo? Promoção, dinheiro, quais são as coisas que geram alegria em nós? As coisas espirituais eternas deveriam gerar dentes alegrias em nós. Aquele episódio de Lucas 10, é muito interessante nesse sentido. Lucas 10, 17, a noite de Deus. Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Ele diz que eu vi essa palácia caindo do céu como melângua. Eis aí que nos deu autoridade para avisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder inimigo e nada absolutamente nos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não como os Espíritos se nos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então Jesus está repreendendo os discípulos dizendo, ok, eu vi Satanás caindo, mas vocês ao invés de se alegriarem alegrar tanto que se expulsaram de nomes, vocês deveriam estar muito mais alegres pela salvação. O nome de vocês está arrolado nos céus. Então essa é a grande alegria da vida do Cristo, essa é a grande boa notícia, este é o grande evangelho. O puritano no passado disse que depois das boas notas de salvação não existem mais as notícias. A notícia de um câncer é difícil, mas ela não supera a notícia da salvação dela. A notícia da morte do cônjuge é difícil, mas ela não supera a notícia da vida eterna. Então, de fato, depois das boas novas do evangelho, não existem mais notícias para nós. Não existem. Pode vir o peixe terminal, pode vir até a morte. A boa notícia supera a morte. E a boa notícia nos diz que a morte foi vencida por Cristo Jesus. A morte da morte é a morte do Cristo. A morte foi vencida. É a morte do Cristo vencido. de forma que aqueles que morrem em Cristo, eles estão na verdade libertando-se deste mundo e partindo para a alegria eterna, entrando na alegria eterna que é estar com Deus. estar com Deus. É nesse sentido que Pedro diz que nós devemos ter uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível? É uma alegria que não é para dizer. É uma alegria que não cabe em palavras. Talvez você já tenha passado por um momento na tua vida tão feliz, tão especial que você não conseguiu expressar com palavras. Talvez as lágrimas expressaram mais a alegria do que palavras. A vida do crente deve ter esta alegria indizível. Uma alegria por estar com os salvos. Aproveite o que acontecer em termos a salvação em Cristo Jesus. Então, concluindo, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando de outras coisas teóricas. Estava falando daquilo que havia acontecido na própria vida. E nós também. Possivelmente, nós não fomos perseguidores de cristãos como o apóstolo Paulo. Mas mesmo que a nossa vida antes de Cristo tenha sido uma vida apacarada, não é? De não fazer coisas muito escandalosas, mas certamente foi uma vida já de rebeldia. Porque, sem Cristo, nós somos só queridos de Deus. Sem Cristo, nada nos leva a obedecer as leis de Deus. É uma vida de fingimento. É uma vida de obedecer regras. Porque há condições. É a história de que eu não passo quando fala o vermelho porque tem um quarto ali do lado, se ele não tivesse o passado. A vida sem Cristo é basicamente essa. Como eles não adulterem, ele tem medo da escravo pegar, de alguém ver, de se, de perder o casamento. pessoas não roubam porque tem medo da punição. Mas se fossem invisíveis, nem se as pessoas fossem invisíveis. A quantidade de coisas erradas que nós teremos desde o mundo. Então, em Cristo, nós temos uma transformação na vida que nos leva a não ficarmos mais. Não que nós tememos a esposa, tememos o guarda, tememos a reputação, os amigos, mais porque nós tememos e amamos a Deus. Como disse o pastor, como eu poderia pecar e ser maldoso e quebrar as leis de um príncipe que foi tão maldoso para mim e me salvou? Como eu poderia fazer isso com ele? E não salvos por Cristo, salvos pelo amor de Deus, nós temos como gratidão essa vida de obediência ao Senhor. Não é obedecer pensando nas pessoas o que as pessoas vão pensar no mim. É obedecer temendo madurar um pai amoroso, um pai amoroso. Aliás, a melhor definição de demor a Deus é essa. Demor envolve Pedro, fogo, se a palavra que é de demor. Mas João Paulino dizia que o demor é o medo de ofender e valorar o pai maravilhoso. Essa é a ideia. Nós amamos tanto a Deus que nós percebemos que os nossos atos de desobediência e o que investecem. Então, nós não fazemos por amor a Deus, por amor a Deus. Não é por amor a lei. Os fariseus gostavam de obedecer a lei. Não amavam a Deus. Cristo nos não é para um caminho superior. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando você pensa a sua lei, tudo o que ele fala, tudo o que ele manda, nós amamos tudo, mas em primeiro lugar, nós amamos tanto a um pai amoroso que nos salvou sem nós merecermos que aí nós vamos retribuir com a convidência uma vida que expressa de alguma forma a gratidão eterna. Que nós éramos inimigos, que nós somos reconciliados, que nós seremos publicados por base em as coisas. Amém. que nós somos temos Amém.